O princípio do network é a atenção. Quando você ouve a outra pessoa e você não fala de si, você dá atenção, você pede pra pessoa contar a história dela, você ativa nela uma gratidão e um gatilho mental da reciprocidade. Então eu conheci o Juscel agora. Pô, Juscel, que legal, cara, o que você faz? Qual que é o seu trabalho? Poxa, você construiu uma empresa assim? Cara, que sucesso! Então, se demonstre interessado, porque assim que o Juscel acabar de falar toda a história dele e você participou da conversa, você se tornou a pessoa especial e você participou genuinamente, porque você está interessado ali em saber, vai ativar o gatilho mental da reciprocidade. Ele vai perguntar, e você? E aí, nesse momento que você brilha. Eu costumo até ensinar a galera, os meus alunos, que eu também tenho um viés de educação no Serac, que é, você tem, você, ele, o seu cliente ou a pessoa que você quer chegar, ele te deu a deixa, né? E você? Os 15 primeiros segundos são cruciais pra você manter a atenção dessa pessoa. Então, você precisa, nos 15 primeiros segundos, se destacar pra pessoa querer continuar te ouvindo. Então, você tem sempre na sua cabeça montar um storytelling ou algo que você sabe que vai apreender a atenção da outra pessoa pra ela continuar te ouvindo. Mas só o fato de você ter escutado a outra pessoa, ela já vai querer, por gratidão ou por essa questão da reciprocidade, te ouvir também. Tchau, 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 tchau.